E aí gente, vai direto pro céu, uai. Ok, gente, heads back, hands the balls in the entire rush. Ah, meu Deus. Eita, começou a... Eu tô com muito medo. Mas eu tô com muito medo. Ai, mano. Ai, talinho, talinho. A basear, só queria falar. Gente, amo vocês. Eu vou morrer daqui a pouco. Não, 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 não. Eu vou voar, tá ligado? Eu tô com muito medo de apagar, mano. Eu tô com muito medo de apagar, mano. Se apaga, mano. Meu Deus. Vai. Ó, não vou gritar, vai. Não, sai, porra. Bora! Eita, eita! Eita, eita! Ah, ele deu joinha, mano. Deixa eu ir, porque... Ah, mano, que é isso? Oh! Ah! 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 Mano, girou muito, mano! Ah! Ah! Balança, bala! Vai! Ah! 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 Meu Deus! Ah! Ah! Viver o o mundo inteiro aqui, mano! Mano... Nossa, velho, peraí! Vai, relax. Da hora, gostei, gostei! Não, é bom. Vale a pena! Oi, girou muito, mano! Eu nem peguei. Eu nem peguei. Eu tava com os cigarrantes da nossa. Sai, taquei. Os cigarrantes não voam, taquinho. Não voam. Vigalei, vigalei. Será que é certo? Eu nem consigo nem ver. Merda. Mano, a gente girou muito, vei. Muito. Muito. Eu comecei a abrir a perna. Eu tava lá balançando as pernas. Acho que já afetou. Ô, eu gritei demais, mano. Você tá doido? De que? Vai pra cima, vai pra cima. Eu não fechei o olho. Ele chorou. Eu não fechei o olho, mano. Tô, mano. Eu quase morri, mano.